Música Rússia ameaça a Lituânia e realiza exercícios militares com 10 mil efetivos em Kaliningrado após autoridades lituanas bloquearem passagem de trens russos para o enclave. Música Após a Lituânia bloquear o trânsito de mercadorias para a região russa de Kaliningrado, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou a realização de exercícios militares no enclave. De acordo com autoridades russas, cerca de 10 mil efetivos, 100 sistemas de mísseis e artilharia, 60 navios de guerra, barcos e embarcações de apoio, nem como cerca de 45 aeronaves e helicópteros participaram dos exercícios. Isso aconteceu em um momento em que Vilnius impôs a proibição de transporte de mercadorias de construção, cimento e metais, englobando até 50% de toda a gama de mercadorias, uma medida que as autoridades lituanas justificam estar de acordo com as sanções da Comissão Europeia. Tais medidas entraram em vigor no dia 18 de junho, seguindo o cronograma de sanções da União Europeia, que visa proibir principalmente o transporte de metais ferozos pelo território dos países do bloco. Já Moscou alertou o encarregado de negócios lituano, na Rússia, sobre quais medidas de retaliação podem ser tomadas em resposta. Autoridades russas classificaram as medidas lituanas como ilegais, afirmando que estas desrespeitavam diversos tratados e que medidas seriam tomadas para evitar que a região fosse efetivamente bloqueada. E o Ministério das Relações Exteriores da Rússia considerou as ações da Lituânia como provocativas e abertamente hostis e declarou que, se em um futuro próximo o trânsito de carga entre a região de Kaliningrado e o restante do território da Federação Russa através da Lituânia não for totalmente restaurado, a Rússia se reserva o direito de tomar medidas para proteger seus interesses nacionais. Grigori Karassin, chefe do Comitê do Conselho da Federação Russa para Assuntos Internacionais, afirmou que as autoridades do país se reservam a oportunidade de tomar medidas bastante decisivas para evitar que a região fique sob bloqueio, embora este não tenha especificado quais seriam as medidas que poderiam ser tomadas. Nos últimos meses, o governo lituano assumiu uma das posições mais duras em relação à Rússia dentre todos os países europeus, sendo a Lituânia um dos primeiros a fechar seu espaço aéreo para aeronaves russas e o primeiro estado da União Europeia a anunciar uma renúncia completa ao gás russo. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri